Bom dia gente, eu acabei de acordar, eu literalmente acabei de acordar, ontem não foi um bom dia pra mim, eu tive crise de ansiedade, fiquei com ansiedade, chorei bastante, fiquei com bastante falta de ar, tive que tomar um remédio, sabe pra ficar melhor? Hoje eu acordei melhor, mas acordei com mensagens de repórter no meu whatsapp, prints de páginas de fofoca, meus amigos mandando prints das pessoas comentando sobre a minha suposta ficada com a Melody. Eu não entendi de onde o povo tirou isso, até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em podcast que nós ficamos. Gente, primeiro de tudo, eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente, a gente não teve essa oportunidade, a gente não conversa muito e nunca foi conversada sobre eu participar de nenhum clipe com ela e com a Luara, até porque eu não participo de clipes. Gente, antes de continuar a falar e escolher essas coisas, eu não falei com a assessoria ainda, não falei com a minha mãe, não falei com ninguém, eu só acordei, vi o que me mandaram e tô vindo aqui falar com vocês. Agora continuando, continuando, né gente? Eu e a Melody, a gente não conversa, a gente tem um whatsapp uma da outra, a gente já se falou uma vez ou outra assim. E eu vi que só tinha mensagem dela, só ligação dela praticamente, eu deixei ela no vácuo pra caramba. Mas gente, eu não fiz isso de propósito, meu whatsapp é lotado de mensagens, mensagens de propostas de trabalho, mensagens de assessoria, da minha família, dos meus amigos. Gente, juro por Deus, eu não consigo dar conta de todas as mensagens no meu whatsapp e nem aqui no meu direct. Então, foi por isso que eu deixei ela no vácuo. Gente, eu só vim esclarecer as coisas, eu não tô dizendo isso aqui tudo nos stories pra vocês irem lá no direct dela, no instagram dela jogar hate, despejar ódio em cima dela e da família dela. Não façam isso! Eu não vou deixar de seguir ela por isso, não vou escolher o whatsapp dela nem nada. As pessoas estão sempre na internet inventando tudo sobre mim, inventando coisas bizarras, bizarras, pra acabar com a minha vida. Já passei por tanta coisa, gente, isso aí é o de menos. Tá tudo bem, eu não tô chateada nem nada.